É isso aí galera, vocês que estão conectados aí no meu canal aí, não deixem de dar o like e se inscreve no meu canal aí Aqui vou mostrar pra vocês aqui como é que foi projetado aqui uma sanca São vários modelos de sanca, aqui é um modelo de sanca, vou mostrar aqui pra vocês o projeto dela toda Como foi feito aí o gesto do Vale aí, os amigos aí que trabalham aí Vou mostrar pra vocês tudo relacionado em sanca Aqui é a sanca, vocês veem todo o projeto que foi feito aqui dela Esse é um projeto que ela foi feita, aqui é a sanca Vocês estão vendo aqui, ela é um projetado, ela é bem feita essa sanca aqui, foi bem feita Vocês estão vendo aqui a sanca, sanca E é isso, vocês que seguem aí no meu canal, dê o seu likezinho aqui Mostra pra vocês aqui um pouquinho do trabalho do gesto do Vale E estamos aí junto com o tutorial nordeste, mostrando pra vocês aí um pouco do nosso trabalho, do dia a dia Vocês que se seguem no nosso canal aí, sei que vocês sabem que não é fácil você trabalhar nessa área de gesto Mas é um profissionalismo que nós temos e adoramos Veja aí pra vocês aí, ó, o que é uma sanca Nem muita gente não sabe o que é sanca São vários modelos de sanca, ó Aqui é o modelo de uma sanca, ó Vocês estão vendo aí a sanca, ó Mostra pra vocês, tutorial nordeste aí, mostrando o dia a dia, o trabalho aí dos amigos aí, ó Gesto do Vale aí, tutorial nordeste aí, mostrando aí pra vocês Que é uma sanca, que nem todo mundo sabe o que é uma sanca, ó Olha, sanca, olha o que é uma sanca Aqui é uma sanca aí, nem todo mundo não sabe E você que segue aí no meu canal aí, dê o seu likezinho, ó Aqui é uma sanca, ó Vocês que estão aí querendo ver realmente o trabalho aí dos amigos aí, ó Dê o seu like aí, assiste os nossos canais aí, ó Compartilhe o nosso vídeo Ô sanca bonita, aí ó Que sanca bonita São vários modelos de sanca Que é de um dos modelos aqui dessa sanca aqui, a tradicional, ó Veja aí, ó O que é uma sanca Segue aí no nosso canal aí também Dê o seu like Não esqueça de ativar o sininho aí, ó E dando o seu like aí, ó Ative nosso canal aí Gloriel Nordeste aí, ó Dê o seu like aí, olha Que sanca linda Isso vocês passam aí pra cada pessoa, amigo de vocês Pra eles verem realmente o que é um trabalho bonito Do Gesso do Vale aí, tutorial Nordeste aí, ó Esse é um meio de mostrar pra vocês o dia a dia do trabalho dos amigos aí, ó Que trabalha aí, Gesso do Vale aí, ó Raimundo do Gesso, tutorial Nordeste Estamos juntos aí, ó Segue nosso like aí Ative nosso sininho aí Vocês que estão aí Vendo agora Mostrando aqui pra vocês aqui Ao vivo aqui O trabalho agora que foi acabado de fazer aqui Pelos amigos aqui, ó Aqui é uma sanca Nem todo mundo sabe o que é uma sanca Você que segue no meu canal aí Ative o sininho aí Dê o seu like aí, ó Veja o que é uma sanca Bem trabalhada aqui Com a luz leda Aqui é uma luz leda, ó Olha o projeto dessa luz linda Que foi colocada aqui, olha Olha Projeto lindo aqui Gesso do Vale Tutorial Nordeste aí Segue nosso canal aí Você ativa o sininho aí Siga o nosso canal aí E se inscreve Compartilha aí com os amigos aí Vocês que também trabalham no Gesso Sabe que não é um trabalho muito Que as pessoas valorizam Mas que a gente faz com maior amor A gente trabalha com amor É isso aí galera Segue no nosso canal Gesso do Vale Tutorial Nordeste Aqui ó Uma sanca com a led Foi feita aqui, olha Olha a led linda, olha Olha a led De longe Chega a dar o vibrante Da sanca Olha Coisa linda Siga no nosso canal aí Dê o seu like E ative o nosso sininho aí Que a gente posta sempre Tá compartilhando mais vídeo Graças a Deus 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 Graças a Deus